Estamos aqui na Perícia Oficial de Natureza Criminal do Estado do Maranhão. Aqui do meu lado, o perito-geral, o doutor Miguel Alves, ele vai falar a respeito da importância dos trabalhos da perícia-geral nos órgãos periciais do Estado. Bom, a Perícia Oficial de Natureza Criminal do Maranhão, instituída pela Lei nº 11.236, de 2020, integra todos os órgãos periciais e faz a sua coordenação. Temos aí o Instituto de Identificação, o Instituto Médico Legal, o Instituto de Criminalística, o Instituto Laboratorial de Análise Forense, o Instituto de Genética Forense, o Instituto de Perícias da Criança e do Adolescente e a Central de Custódia de Justiços Criminais. Nesses órgãos, alguns deles, inclusive comunidades no interior do Estado, como o Instituto de Criminalística, o Instituto Médico Legal em Imperatriz e em Timor, compondo a Direção Regional de Perícias Oficiais da Regime de Tocantina e a Direção Regional de Perícias Oficiais da Regime dos Cocais. Temos ainda alguns núcleos avançados em Santo Inês, em Açailândia, em Viana, em Codó, em Chapadinha e o Instituto Médico Legal em Caxias. Todo esse conjunto de órgãos periciais, composto pelos peritos oficiais de natureza criminal, que são os peritos criminais, os médicos legistas, odontologistas e farmacêuticos legistas, além dos auxiliares de perícia e demais colaboradores. Então, é essa estrutura e esse corpo profissional que está legitimado para analisar, coletar e submeter a qualquer procedimento os vestígios coletados em local de crime, os vestígios coletados em pessoas e aqueles instrumentos que são encaminhados aos institutos para serem examinados, como, por exemplo, armas de fogo, computadores, celulares. E para que possamos executar todo esse trabalho, é necessário que a estrutura esteja apta à execução do serviço, bem como dotada dos equipamentos adequados. É um trabalho que a gente faz rotineiramente, com a aquisição de equipamentos e de insumos, e com a reforma e também construção de espaços de trabalho. Bom, a Polícia Civil, ela tem um apoio técnico, pericial da perícia oficial, de natureza criminal do Estado. Em casos que, difíceis de serem elucidados, a perícia vai lá e resolve, como recentemente houve o caso lá do Rio de Janeiro. Correto, correto. As atividades de perícia, elas só são executadas a partir da provocação, por parte das autoridades policiais, ministeriais, judiciais, ou através dos presidentes de inquéritos policiais e militares, que são as autoridades legitimadas, para requisitarem exames periciais. Então, a gente costuma dizer que o vestígio é a testemunha muda do crime. É aquela testemunha que ninguém ouve, mas que o perito está preparado para, além de encontrá-la, custodiá-la da forma correta e analisar tudo aquilo que ela pode nos dizer. E, a partir daí, revelar a realidade dos fatos que deram origem àquele vestígio. Em relação ao caso do Rio de Janeiro, do garoto Henri, que foi brutalmente assassinado, um crime hediondo, com requintes de crueldade, o que a gente pode dizer é que a mensagem, infelizmente, passada, é uma mensagem equivocada, onde as autoridades dão importância apenas a um equipamento que foi utilizado pelos peritos oficiais para analisarem as provas encaminhadas. Ou seja, aquele equipamento, sozinho, não consegue fazer nada. Do contrário, a própria empresa que produziu o equipamento poderia fazer o exame pericial. E a lei não permite que isso seja feito. Então, aquelas provas só foram coletadas, analisadas e apresentadas da forma correta porque o trabalho foi realizado pelos peritos oficiais de natureza criminal. Conforme determina a lei federal número 12.030 de 2009, em que a lei que são as pessoas, os profissionais autorizados a examinar a prova pericial. Ali foi um conjunto de profissionais, como ocorre normalmente em qualquer local do crime e em todas as unidades federativas, um trabalho que começa no local do crime, que passa pelo exame médico legal e que continua com a análise de outros instrumentos ou equipamentos submetidos a exames, envolvendo os peritos criminais, os medicorragistas, os odontologistas e aqui no Maranhão também os farmacêuticos e os medicorragistas. Perito geral, hoje a perícia oficial de natureza criminal do estado do Maranhão é reconhecida a nível nacional. Graças ao trabalho do governo do estado juntamente com a secretária de segurança Jéves Portela, o senhor como perito geral, como é que o senhor analisa a perícia oficial de natureza criminal do Maranhão, os trabalhos que estão sendo feitos por essa instituição? O estado do Maranhão, depois de muito tempo, graças a Deus, começou a acompanhar o processo de autonomia dos órgãos periciais e isso é um processo que ocorre a nível mundial e também a nível nacional, uma reclamação antiga das organizações de defesa de direitos humanos principalmente e de toda a sociedade que é a autonomia dos órgãos periciais. E o Maranhão atendendo a proposta apresentada pela gestão da perícia oficial que foi plenamente compreendida pelo senhor secretário do Projeto do Projeto Portela que aí encaminhou o senhor governador Flávio Dino e por sua vez estabeleceu como meta do seu segundo mandato a autonomia dos órgãos periciais, a criação do cargo de perito geral e a interiorização do trabalho pericial porque o cidadão precisa desse trabalho aonde ele se faz residente, ou seja a gente precisa levar o trabalho pericial literalmente aonde o cidadão esteja precisando dele então isso aí representou um avanço muito grande e a gente continua nesse processo de interiorização de modernização de estruturação de todo o aparelho pericial do Estado seguindo inclusive os princípios e as diretrizes previstas no Plano Nacional de Segurança Pública e pelo sistema único de Segurança Pública do Brasil conversamos então com o perito geral da perícia oficial de natureza criminal do Estado do Maranhão perito geral Miguel Alves com imagens e reportagens estendione para o SJ Notícias MA